Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Mello 46, diretamente aqui de canoa quebrada, né galera? Vocês podem ver, já está aqui as máquinas quadriciclo para fazer aquele passeio diferenciado, né? Bom galera, e aqui está Gustavo, vai ser o nosso guia hoje, guia, fotógrafo, tudo junto. Eu vim para cá, fiz o passeio, foi o mais curto. Foi mais curto, mas a gente vai fazer um passeio novo, que é um passeio do encontro do rio com o mar, voltando pelas dunas. É um passeio diferente, não é todas as empresas que fazem, tá? É um passeio que precisa conhecer a parte de dunas bem certinho, é um passeio muito bonito, o visual maravilhoso, vocês vão curtir demais. Então ele já disse tudo, né? Vamos curtir esse paraíso. Lembrando que eu já fiz um, vou deixar aí na descrição, o passeio foi show de bola, foi com a mesma empresa aqui, olha. Então, vamos conferir mais um, né? Partiu, o passeio vai começar agora, galera. E o quadriciclo que a gente vai, galera, é esse aqui, ó, esse, ele é que vai, esse Honda verde diferenciado, né? E eu vou no pretendo aqui, e vamos, tendo a luna minha, né papai? Show! Bora lá, galera, já estou aqui na máquina, quase ciclo Honda, 420, daquele jeito, né? Nosso dia vai em um igualzinho, 4x2, 4x4, vamos que vamos, vai. Então partiu. E esse tá, daquele jeito, né papai? Esse é o cano, velho. Hihi! Na rocha, papai! E esse é o cano, velho. E esse é o cano. E o cano, velho. E esseé o cano, velho. E esse é o cano, velho. E esse é o cano, velho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto